Rapaziada, embolou meu, ó, arrodando, embolou a rabiola nele lá, ó, tentar trazer ele sem perder, aí ó, tá rodando, desbicar, a rabiola embolou meu, ó, vira não, ah não ventinho, agora o vento quer ficar forte, né, se ele ficar forte agora eu vou perder ele, vem, vem, como que eu já arrumo ele, ó, a rabiola caiu, porque que aconteceu, é aquele negócio lá, né, ó, ver o que que aconteceu rapidinho aqui, pra ela mandar de novo, ó lá, a rabiola embolou, ó lá, caiu por cima do estirante, ó, vamos ver aqui, ó aí, ó, caiu por cima do estirante aqui, ó, ó, é porque a rabiola tá com muito espaço, aí já sabe, né, deixa eu tirar aqui o, esse negócio aqui, ó, só tô perdendo toda a minha rabiola, vou ver agora, ó, só dar uma linha, ó, ó, só dar esses negócio aqui, ó, tomo ela aqui sozinho, ó, ó, é limpada, mano, ah não, eu tenho que colar o durex, tô esquecendo, nossa, a bela ficou feia agora, hein, meu irmão, deixa eu colar mais um pedaço aqui, pra ver se melhora, acho que agora melhora, hein, rapaziada, falta pouco, pra ficar zero, colar mais um, pra ficar mais um peso pro lado de cá, entendeu, a rabiola já era, aqui não tem como mais arrumar mesmo, ó, embolou, só assim, né, sozinho tá começando a fritar as costas aqui, mano, já vou descer daqui a pouco lá pra baixo, só esperar o vento bater, vamos andar de novo, vai, gente, ajuda a nós, agora nós quer, você não quer vir? Desculpa aí, rapaziada, aí agora sim, hein, linha em paz, ó, rapaziada, só que trinca toda a linha, mano, ó, uma raiva, viu, ó, linha toda em paz, mano, vai que pangaré, pra cá, olha aí, ó, rapaziada, ó, linha toda, ó, é porcaria de linha assim, é fogo, hein, e aí, ventinho, jogando a tia aí, ó, meu céu, louco, mano, isso que é fogo, vou andar aqui devagar, rapaziada, vou andar assim, devagar, tem jeito, olha aí, ó, e já trinca a linha todinha, ó, se for ver, ó, nem compensa muito empinar assim, cada linha que você manda, o bicho embola aqui, ó, e aqui trinca toda a linha aqui, tá tudo com cerolzinho, né, mano, vejo os pessoal empinando das avenidas, aí eu falo pra vocês, os caras sem noção, todo respeito aí, a quem faz isso, mas, mano, na avenida, cara, onde passa a moto direto, aí é muita mancada, porque você toma a rela, a linha cai aonde? Avenida, né, mas beleza, cada cara tem sua consciência, né, sabe o que faz, né, filho, eu empino na minha laje aqui, ó, a linha cai tudo aqui, por cima das casas aqui, entendeu, ali é difícil passar dos prédios, rapaziada, falo pra vocês, porque eu empino aqui já na direta, e se cair lá pra baixo, ela cai lá no piscinão, mas não chega a cair lá nas avenidas, não, que é difícil, claro, não é impossível disso acontecer, né, não vou falar também, eu não sei o que é problema de sono, não, mas é isso aí, rapaziada, vamos procurar evitar, evitar, empinar de um campo, sei lá, e tomar cuidado aí, os motoqueiros aí também, né, é, colocando a anteninha, via das dúvidas também, né, vamos comprar a anteninha, a linha já caiu no meu pescoço, já, umas vezes, molequinho bem pequenininho, acho que devia ter uns, uns dois, uns doze anos, uns onze anos de idade, aí eu peguei, tirei, né, fazer o que? Seguir meu caminho, fazer o que? Brigar com o moleque, não vai mudar nada, mas é isso aí, se a gente não se, se nós como motoqueiro, não se precaver, pensar na nossa segurança, quem vai pensar, né, é isso aí, rapaziada, agora a linha tá que nem violão, quem conhece sabe, que nem violão, é cada linha em paz, entendeu, quando você dá um toque, parece aquelas cordas de violão, que faz tum, tum, aí, acho que agora ficou bom, rapaziada, não tem ninguém pra nós tirar a ré, tá de boa, vou pegar e vou passar, o meu filho aqui, mas ali tá cheio de água, mas vou secar ali, né, que eu tô lavando umas roupas minhas, que segunda-feira a vida continua, é trampo de novo, e é isso aí, vou mandar essa linha aqui, e ver se dá pra passar pela ali embaixo, rapaziada, só agradeço vocês que acompanham o vídeo até aqui, mas vai ficando por aqui, quem sabe mais tarde a gente volta, se tiver cheio de pipa aqui, não volta aqui, a gente tirando um reluzinho de leve, falou, fui, se inscreve no canal, deixa o comentário, compartilha com os amigos, tamo junto, é nóis, tchau.